Pessoal, vamos falar dos últimos desdobramentos aí do Big Brother Barroso lá de Brasília. Como é que tá a coisa lá? Deu uma esfriada, viu? A verdade é essa. Ontem não teve muita coisa, não. Mas é importante a gente ficar acompanhando nossa novelinha favorita. Essas notícias, as notícias que eu vou falar aqui foram sugeridas por Eu invento os nomes da operação da PF Miliciano Digital do Ancapistão Impressora do Paulo Guedes Peter Faz Bico de um Natal Éder Senna Imposto é 157 William Bonner Gatinho Comunista Obrigado a quem sugeriu as notícias Obrigado a você que tá assistindo nosso vídeo Por aqui Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, na sexta-feira, vocês lembram Teve o Bolsonaro protocolou o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes E um monte de gente criticou, não sei o que lá, não sei o que lá E a gente tava achando que a coisa ia ser despirocada hoje, né? Mas até que o dia de segunda-feira não foi uma coisa tão séria assim Começou, já me parece, a operação panos quentes Pra o negócio acalmar e coisa e tal Como eu falei pra vocês Isso vai resultar em conversa Não interessa a ninguém, ruptura democrática Nem a Bolsonaro, nem ao outro lado Então, no final das contas, eles vão negociar Foi importante esse embate justamente por quê? Porque o STF tava fazendo realmente muita brincadeira Jogando muita coisa fora da Constituição Fazendo coisas absurdas E Bolsonaro meio que deu troco neles aí Empatou a parada, né? Bom, ontem teve a reunião dos governadores Foi colocada pela imprensa como eles iam apertar Bolsonaro Eles iam brigar com Bolsonaro, não sei o que lá, não sei o que lá Embora eles estejam presenciais aqui Na verdade a reunião foi por conferência Por Zoom Mas no final das contas, a conclusão que eles chegaram foi que Não, eles prestigiaram o STF e coisa e tal Mas estão botando panos quentes Estão querendo conversa Falaram que querem conversar Pedem reunião com Bolsonaro Pra diminuir a tensão entre poderes e coisa e tal O que me parece bastante claro Principalmente Depois da ducha de água fria que eles tomaram Quando tentaram escalar também esse negócio Vocês lembram? Semana passada, em determinado momento Os governadores falaram que não Que se o Bolsonaro fizer uma ação militar contra o STF As polícias vão atuar a favor do STF, não sei o que lá E imediatamente foram desmentidos pelas próprias polícias Dizendo que não, não iam fazer isso e coisa e tal E no final das contas, ficou a mesma coisa Não teve nada disso Os governadores perceberam que o problema era muito maior do que eles imaginavam Na verdade, se a coisa descambar pra força física Acabou, não tem jeito Vai ser um golpe Bolsonaro vai ficar no poder com o exército e coisa e tal Isso não é o ideal Não é de maneira alguma o ideal Porque todo regime ditatorial, meu amigo Usar força pra resolver qualquer problema É pior no longo prazo Não tem essa Não tem nada que... Ah, não, mas vai resolver o problema do STF Vai passar legislação de arma agora legal, não sei o que lá É, pode ser bom no curto prazo Mas inevitavelmente dá merda no longo prazo Então ninguém quer Quando eu digo ninguém quer, é lógico que eu digo eu não quero Eu acho que ninguém sensato deve querer Intervenção militar, né? Mas enfim, os governadores perceberam na reunião que eles tinham muito menos força do que realmente achavam que tinha Não tem muito que eles possam fazer Se tiver uma virada militar, não tem o que eles fazerem mesmo, vai acabar Então eles resolveram ir pro único caminho que restou pra eles, que é conversar Vamos sentar todo mundo e conversar, porque no final das contas é isso daí, né? A grande questão é o que vai ser o comportamento do STF daqui pra frente Porque realmente a questão tá bem complicada lá, né? Bom, então depois disso daí, depois dos governadores terem minhado Teve um evento que chamou atenção, né? Lembra que há um tempo atrás o presidente do STF falou que os ministros não fariam mais declarações à imprensa Não falariam mais em público, falariam apenas nos processos Isso seria uma coisa ótima Se o STF tivesse, desde o início do governo Bolsonaro Se atentado apenas a fazer o que é o papel deles Que é falar no alto mesmo O juiz fala no alto, não fica dando entrevista, não fica se portando como político Muito disso daí não teria acontecido Toda essa exposição política poderia ter sido evitada, ou pelo menos diminuída, né? A gente sabe que tem ministro ali que é político mesmo Que tá atuando como político mesmo O caso clássico é o Alexandre de Moraes E Barroso também, parece que tem essa visão também Mas enfim Tivessem eles se atido apenas a falar nos autos, não teria problema Porém, mesmo após o presidente do STF ter falado Que os ministros não iriam mais falar ao público A ministra Carmen Lúcia foi numa palestra e falou que A quem interessa o caos Como é que foi a outra Traidores da Constituição não tem lugar no Brasil e não sei o que lá Alguma coisa assim Admitir traidores da Constituição que são traidores da história brasileira Do presente e principalmente do futuro Os limites são impostos à Constituição Compete ao Poder Judiciário Em última instância ao Supremo, como última palavra Fazer cumprir a Constituição Ou seja, no final das contas O Globo tá colocando essa notícia aqui Como se ela tivesse dado um pito em Bolsonaro É o que eles querem fazer A imprensa quer botar isso como se fosse Bolsonaro ruim Lógico Mas se você ler o que ela falou especificamente Lembra que ela já tinha dado um pito No Alexandre de Moraes alguns dias atrás E ela tá colocando aqui também O Supremo deve se ater à Constituição Ou seja, pode estar acontecendo Eu não sei, eu tô inferindo isso É o que eu falei pra vocês Na semana passada O Alexandre de Moraes está neste momento Meio isolado lá no STF Porque a maior parte do grupo do STF quer paz Eles já viram, tal como os governadores Que se partir pra porradaria mesmo Acabou esse troço de Constituição Vamos ver quem tem mais força Bolsonaro leva muito rápido Então, a interesse grande de todo mundo lá em Brasília É botar panos quentes É acalmar, é o negócio assentar Ficar mais calmo e coisa e tal Mas, depois de Bolsonaro ter falado mesmo Que queria a conversa O Alexandre de Moraes mandou prender o Sérgio Reis Mandou prender não Mandou fazer busca e apreensão lá na casa do Sérgio Reis Mandou fazer um monte de coisa e tal Ou seja, ele cutucou de novo o negócio Ou seja, parece que ele não quer paz coisa nenhuma, né? E não tenha dúvida Como eu falei pra vocês nos outros vídeos Reafirmo, embora os governadores de forma geral Tenham falado em paz Vocês sabem que o PSDB não quer paz Dória, ele quer continuar na briga Porque pro PSDB só a briga interessa Nessa história, né? Bom, um outro episódio que teve Foi o ruralista que Antônio Galvão Que é um grande produtor de soja lá no Mato Grosso Coisa e tal Ele foi Foi chamado pra prestar depoimento na PEC Ele também sofreu busca e apreensão No mesmo processo lá do Sérgio Reis Então ele foi lá em Brasília Mas ele fez um negócio bacana Ele fez um ato mesmo Aqui não tá aparecendo, mas Botou um monte de trator lá em Brasília Não foi só dele Foi de vários produtores rurais Amigos dele Levaram os tratores até Brasília Pra ele ir apresentar a defesa dele Lá na Polícia Federal Coisa e tal É um ato simbólico Mas mostra a questão toda Ele tem apoio, né? Sérgio Reis Tem apoio Ah, mas teve um monte de artista Que desistiu de apoiar Sérgio Reis E coisa e tal Estão falando isso como se fosse muito triste Por Sérgio Reis Meu amigo, eu aposto pra você Que esse disco do Sérgio Reis Que ele tá pra lançar aí Mesmo que não tenha nenhuma parceria Vai fazer um sucesso danado Só o nome dele Ficou tanto na mídia Que em termos de econômicos pra ele Isso vai ser ótimo Em termos de fama Você pode ter certeza E esses artistas que Ah, não, não vou falar com Sérgio Reis Porque não sei o que lá Quero fazer Sou contra Bolsonaro Não sei o que lá Uma boa insignificância pra vocês Sejam muito felizes Bom Alexandre de Moraes Parece que agora Pelo menos Pode ser um sinal de paz isso Pode ser aquele negócio Que eu falei pra vocês também, né? Lembra que tinha uma ação Que botava notícia crime Contra Aras Por prevaricação e coisa e tal E eu falei que não ia prosperar isso Porque se prosperasse contra Aras Ia dar motivo pra prosperar Contra o próprio STF, né? É aquela situação O Aras tá na mesma situação Ele é um órgão da justiça independente Pra quem não sabe A Procuradoria Geral da República O Ministério Público Ele é uma É quase um quarto poder Lá em Brasília Você tem os três poderes Que são independentes e coisa e tal E o PGR em tese É também uma coisa O Ministério Público É também um poder independente Então, se o STF aceitasse Abrir uma queixa crime Ele falou aqui que não tinha Não tinha elementos e coisa e tal Pra abrir Pra omissão Esse tipo de coisa Agora, aquele negócio Se fosse pelo interesse político Ele teria aberto Pode ser que já tenham puxado A orelha dele no STF Não sei Realmente, do ponto de vista técnico Não tinha muito Que ele pudesse fazer aqui Mas o fato dele ter dado essa decisão Tão rapidamente Pode significar realmente Uma bandeira branca Panos quentes Vamos ver como é que a coisa Como é que a coisa anda E Uma coisa que é importante Ressaltar aquilo que eu falei Todo mundo quer paz nesse momento Todo mundo está sentando Repara que ontem foi um dia calmo Todo mundo sentando pra conversar As negociações lá em Brasília Estão andando a mil quilômetros por hora Agora Isso só não resolve o problema do PSDB E do PMDB Que neste momento estão Praticamente sendo jogado fora Da corrida presidencial ano que vem Então não tenha dúvida Embora Num primeiro momento Esteja tudo sendo acalmado Botando panos quentes E coisa e tal Você pode saber Que por baixo dos panos As maquinações continuam Eu acho pouco provável Impeachment E agora Acho pouco provável O STF Tentar alguma coisa Como abrir um processo Contra Bolsonaro E coisa e tal Mas Eles ainda vão tentar Tornar ele inelegível Ano que vem Veja Ele está até hoje Sem partido Ele precisa arrumar um partido Para lá E bom gente Só para dar uma notícia rapidinha Aqui Eu fechei uma parceria Com o Pimenta no Café Para vender Camisas com Logotipos Do Visão Libertária Do Ancapsu Não é essa camisa aqui não Essa aqui foi uma que a gente usou Só de teste Para ver como é que fica É uma qualidade bacana Coisa e tal As camisas da Pimenta no Café São muito boas Por enquanto Estão só essas aqui Mas em breve Vai ter mais variedade Vai ter mais Mais desenhos Aqui para vocês Então é Pimenta no Café Com BR Barra Visão Libertária Eu vou botar o link também Na descrição do vídeo Se vocês quiserem Dar uma olhada lá Beleza Então é isso aí pessoal Se chegou até aqui E gostou do conteúdo Clique no like E se inscreva no canal Isso me ajuda E ajuda também A causa da liberdade Pois o YouTube Vai passar a recomendar Mais os meus vídeos E vídeos com temas libertários Para você E para outras pessoas Considere também Clicar no sininho E pedir para ser notificado De novos vídeos Caso queira sugerir Uma notícia Para falarmos aqui É só ir no nosso site HTTPS www.uncap.su Clicar lá Em sugerir uma pauta Colocar o link Da notícia Pode acrescentar Alguma informação Se você quiser Eu agradeço A todos Que nos ajudam A fazer este programa